Foi com muita satisfação que presidi, juntamente com o vice-presidente da Nigéria, Namad Sambo, a primeira sessão do mecanismo de diálogo estratégico entre o Brasil e Nigéria. O sólido relacionamento entre Brasil e Nigéria está ancorado em antigos laços culturais e interesses muito atuais e muito concretos. Quero registrar que a formulação deste documento, deste diálogo estratégico entre o Brasil e a Nigéria derivou de uma viagem feita pela presidente Dilma Rousseff àquele país, quando se estabeleceu esta comissão de alto nível, presidido pelo lado nigeriano pelo senhor vice-presidente Sambo e pelo lado brasileiro por mim. Nas reuniões, no diálogo que tivemos, ficou muito claro que nós já temos muitos atos assinados e muito trabalho feito na relação Brasil-Nigéria. O que este encontro proporcionou foi exatamente a formalização e a institucionalização destas relações muito prósperas, como disse, que já temos entre o Brasil e a Nigéria. Nigéria é o principal parceiro comercial do Brasil no continente africano. Basta dizer que entre 2004 e 2012, as trocas entre os dois países elevaram-se de 4 bilhões para mais de 9 bilhões de dólares. E as recentes estatísticas nigerianas, referentes ao segundo trimestre de 2013, indicam que o Brasil é o primeiro destino das exportações da Nigéria. Basta ressaltar que praticamente 50% do nosso petróleo deriva das importações que fazemos da Nigéria. E a Nigéria, ficou muito claro na reunião de hoje, oferece ao Brasil oportunidade a várias empresas brasileiras de infraestrutura, energia, que lá queiram fazer as suas aplicações e os seus trabalhos. Aliás, não é sem razão que nesta semana o Rio de Janeiro está sediando o quarto Nigéria Brasil Business Forum, o quarto fórum Brasil-Nigéria para negócios, evento que naturalmente visa a facilitar o diálogo entre empresários de ambos os países. As missões brasileiras que têm ido à Nigéria têm produzido os melhores frutos e, de igual maneira, as missões nigerianas que vêm para cá para tratar da área da energia, do petróleo, da área da agricultura e, no particular, para conhecer bem o nosso sistema da agricultura familiar, têm produzido, reitero, os melhores resultados. Nós temos mantido, portanto, uma profícua colaboração com a Nigéria nas mais variadas áreas. E hoje ficou muito clara, com a participação dos vários ministros, a intensificação destas relações nas áreas, por exemplo, defesa e segurança. As manifestações do ministro Zé Eduardo Cardoso, do ministro Celso Amorim, foram muito expressivas nesse sentido. também nós tivemos a oportunidade de realizar discussão em torno de nove eixos temáticos, que são, na verdade, os grupos de trabalho que foram hoje constituídos. São eles, agricultura, segurança alimentar e desenvolvimento rural, comércio e investimentos, energia, mineração, defesa, cultura. São temas também os temas jurídicos e consulares e o tema da infraestrutura. Nós devemos dizer, e eu digo à imprensa brasileira, à imprensa nigeriana e à vossa excelência, senhor vice-presidente, que nós, pelo lado brasileiro, eu e os ministros nacionais que participaram desse encontro, ficamos satisfeitíssimos com a formalização desta relação que já é próspera, mas que será ainda mais produtiva a partir desta reunião.